Quando o sobreiro der vaga É quando te hei de amar, é quando te hei de amar Que antes tenho preguiça, que antes tenho preguiça O meu amor enjeitou-me, o meu amor enjeitou-me Não tenham pena nem dó, não tenham pena nem dó Muito fraco é o navio, muito fraco é o navio Que tem uma amarra só, que tem uma amarra só O meu amor ontem à noite, o meu amor ontem à noite Pela vida me jurou, pela vida me jurou Descia deitar ao mar, descia deitar ao mar Eu atrás, eu não vou, eu atrás, eu não vou Outra hora para te ver, outra hora para te ver Saltava sete quintais, saltava sete quintais Agora para te não ver Agora para te não ver Ainda me vês saltar mais Ainda me vês saltar mais Tenho passeado terras Tenho passeado terras E tenho visto arraiais E tenho visto arraiais Tenho visto caras lindas Tenho visto caras lindas Como a tua muitas mais Como a tua muitas mais Tchau